Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Vamos lá então Vamos começar um novo jogo Eu vou deixar tocar a cutscene Ah e outra coisa Eu vou retirar o meu rosto do canto Quando tiver uma cutscene Que eu possa atrapalhar Então quanto a isso vocês não precisam se preocupar Ok Se vocês ouvirem alguns ruídos estranhos Pode ser duas coisas Ou a minha CPU que está fritando Nesse calor Ou também pode ser raios e trovões Que está dando uma chuva desgraçada aqui Olha lá, começou Vamos prestar atenção War War never changes In the year 1945 My great-great-grandfather Serving in the army Wondered when he'd get to go home To his wife And the son he'd never seen He got his wish When the US ended World War II By dropping atomic bombs On Hiroshima And Nagasaki The world awaited Armageddon Instead Something miraculous happened We began to use atomic energy Not as a weapon But as a nearly limitless source of power People enjoyed luxuries Once thought the realm of science fiction Domestic robots Fusion-powered cars Portable computers But then In the 21st century People awoke from the American dream Years of consumption led to shortages of every major resource The entire world unraveled Peace Became a distant memory It is now the year 2077 We stand on the brink of total war And I am afraid For myself For my wife For my infant son Because if my time in the army Taught me one thing It's that war War never changes War never changes You're going to knock them dead At the veteran's hall tonight You think? Absolutely Now get ready And stop hogging the mirror Right So Galera Chegamos aqui Na parte da criação Do personagem Eu realmente Tive que mutar O som Da 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 câmera Porque Deu um baita De um trovão Aqui Bem na hora que Apareceu as bombas Na cutscene Deu um trovão Aqui Eu achei que estivesse Tacando bomba Aqui também Bom Eu vou mudar Esse rosto Com toda certeza Porque Este rosto Aqui É o que aparece Em praticamente Todos os Gameplays De Fallout Eu estou enjoado De ver esse rosto Primeiro no caso Vamos procurar Algum rosto legal Para começar Aqui Olha só Eu comecei a fazer Um rosto parecido Comigo Através desse Mas Quando eu coloquei No chat Do Critical Hits Perguntei a opinião Do pessoal O pessoal Falou É Tem que desalinhar Um pouco os olhos A barba tem que ser Mais rala Eu me senti Muito Muito Coagido E parei Olha só Vai ser esse cara aqui Vamos Vamos mexer nele O legal que eu gostei Como vocês podem perceber É que para editar o personagem Basta que eu clique Em uma dessas partes E eu posso fazer As modificações Só arrastando o mouse E apertando para cima E para baixo Então é bem bacana Dá para fazer umas coisas Bem legais Eu não sei muito O que eu quero mudar aqui Vamos deixar ele um pouco mais Narigudo Hum Não precisa mentir também Mulher Vamos mudar Essa boca aqui Bom galera Eu vou acelerar o vídeo Para vocês Né Não terem que Ficar vendo Eu pensando No que eu vou fazer E tal Então Quando eu terminar Eu volto aí Bom galera Voltamos Eu já criei meu personagem Ali Eu fiz ele um Eu quero fazer ele Meio que um Um bad ass Dá para fazer ele gordão Dá para fazer ele musculoso E dá para fazer ele Bem magrinho também Eu acho que eu vou fazer ele Meio Meio termo né Ou meio gordo E musculoso Não sei Pronto Tá aí Eu acho que é isso aí Né gente Personagem qualquer Aí Que a gente vai poder Explorar A Wasted Land Vamos lá confirmar O personagem E vamos embora Galera Partiu Jogatina Ok Vamos lá Que é isso Nossa hein Ah Eu não testei Eu queria testar Se dá para mudar O louco Já está mandando Porra Eu ia testar Se dá para mudar A aparência Da moça Também Mesmo que a gente Não vá jogar com ela Ah Aqui é a lavanderia Com a roupa Produto de General Atomics Internacional Hoje dá para pegar Abraxo Não dá para pegar Não Aqui nós temos O quarto do casal Vou ligar esse rádio aqui Que já encheu o saco A gente vai ouvir essas músicas Durante toda a Wasted Land Ah Eu tenho um filho Meu Deus Eu tenho um filho Ah Meu Deus Olá criança Tudo bom Olha Ficou todo faceiro Que criança feia Meu Deus Jesus Cristo Uma aranha Ah não Não é uma aranha Que porra é essa Vamos abrir aqui Olha a bola ali Do Fallout 3 E o Air Special Ok Vamos para a cozinha A casinha é pequena Ah Bom dia Senhor Você copia 173.5 Fahrenheit Rue Muito obrigado Quadrinhos do Gronek Que delícia hein Ó Como assim cara Eu tomei o café Sem nem encostar na xícara Que delícia Como é que faz isso Me ensina Me ensina Moça Fala alguma coisa aí Você tirou o jornal da onde moça O teu compartimento escondido E atrás Puxa Puxa que cagaço cara Meu Deus Eu to tomando cagaço Em Fallout Imagina a hora que eu for jogar Sei lá Outlast Ou coisa parecida Com Com facecam Ok O que que eu faço agora O que que eu faço agora Que bom hein Puxa 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 Olha aí Tá tendo notícias Ah Tô ligado Quem que é Olá Bom dia Não é? Olha só Olha lá O céu lá Você não pode começar a saber Como é que eu estou feliz De finalmente falar com você Eu estou tentando por dias É uma questão de A maior urgência Eu te assuro Estou aqui agora Então você está Então você está Agora eu sei que você é um amigo Então eu não vou levar muito De seu tempo Tempo sendo Uma Preciosa Comodidade Eu estou aqui hoje Para te dizer Que por causa da sua Servição de família Para nosso país Você tem sido Preselectado Para entrar Para entrar Para entrar Para o local Volt Volt 111 Sobre-se Excelente Oh É É Acredito em mim Agora Você já está Acredito Para entrar No evento Inconhecido De Total Atomica Annihilation Eu só preciso Verificar Alguma informação É tudo Meu personagem Está parecido De mais Com o Caio Corraine Estou incomodado Claro Vamos fazer Esplendido Esplendido Agora Vamos ver Ah Daí Aqui eu faço A seleção Dos Specials Bom Eu sempre fiz Personagens Mais baseados Em força Eu nunca gostei De ser muito Stealth No Fallout Mas como A mecânica Deve estar Melhorada Então eu acho Que eu vou Colocar um pouco Em força Até porque Força É bastante Importante Vou colocar Também Cinco pontos Em agilidade E em inteligência Carisma Vou colocar Quatro Resistência Três Percepção Sorte Resistência Medida Que sua forma Física Em geral Afeta Sua saúde Total E o custo De pontos Em ação Para correr Diminuir Um pouco De sorte E colocar Aqui Conta Fortuna Afeta Taxa De recuperação E acertos Críticos Ué Eu tenho Que ter Tudo No Ué Por que Que eu Não posso Aceitar Ah Eu preciso Dar um nome Para o personagem Nome Vamos colocar O nome Dele De Jebediah Jebediah Bom nome Opa Não Caramba Ufa Achei que tivesse Apertado Enter Jebediah Isso aí É isso aí É isso aí É tudo É É só Vou Apenas Felicidades Por Estar Preparado Para O futuro Ah Obrigado De novo Ei É É É É É De Um pouco de Páfora Certo? Para você E Sean Não O preço É Tão 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 Sean se mudou, mas ele absolutamente não tenta se calmar. Eu acho que ele precisa de alguma da aflição paternal, que parece que ele é tão bom. Você ouviu, Codsworth. Vamos lá. Olá, pequeno joelhinho. É uma pessoa mais importante na minha vida. Espere um pouco. Ele adora isso. Ei, como é meu pequeno joelho? Muito melhor agora, hein? Escute, depois do almoço, eu pensei que teríamos que ir embora. Eu acho que ele deveria agarrar. Sim, parece que é divertido. Senhor! Mãe! Você deve vir e ver isso! Tá dando treta. Abre a porta... Falar a galera correndo já. O que? O que você disse? Se você está gravando com as estacionas de acessão? Oh, não... Temos que entrar. Temos... ... e, é... ... e confirmar... ... e, eu repetir, confirmar... ... e confirmar... ... de detonações nuclear no New York... ... e Pennsylvania... ... e Pennsylvania. Meu Deus! Vamos, gurizada! Vamos! Residência de Sanctuary Hills, se você está registrado, evacuate-se para a V1-11 imediatamente. A mulher já sumiu. Vamos, 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 corre! Vamos, meu amor! Olha, caramba, o gráfico está muito bom, hein? Olha, que, 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 nossa, meu Deus, que bacana o gráfico desse jogo. Mas, enfim, imersão, imersão, presta atenção no desastre. Corra, meu amor, meu Deus! O que está acontecendo aqui? Olha só essa Power Armor, caralho! Vamos, 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 vamos! O legal foi o jeito que o cara verificou, né? Oh, homem adulto, mulher adulta e um bebê. Ah, só tem nós, com certeza, no mundo inteiro, assim. Há, com certeza, no centro! Vai, está tudo, está tudo! Quase lá! Nós vamos estar bem. Eu te amo, vocês, ambos. Nós também te amo. Oh, meu Deus! Caralho. Meu Deus! Aaaaaah! Morremos. Morremos. Nada poderia sobreviver a isso. E agora? Nós fizemos. Nós fizemos. Estamos bem. Todos, por favor, despegue do elevador e procede nas paredes de forma ordentária. Não precisa se preocupar, pessoal. Nós vamos ter todos situados em sua nova casa. Vault 111. Um melhor futuro, na terra. Então, nós apenas... Sim, na terra. Eu não acredito. Nós deixamos um minuto depois. Não, não, não. Não se preocupe a pensar nisso. Você está seguro agora. Todo mundo, acolhe essas paredes e acolhe a porta lá. O Tec está aqui para você. Todos os residentes. Por favor, procede. Desculpe. Não. 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 Inscreva o qualsão. Talvez vim para a parede e deixe uma coda. Só a case de acolha para a porta. Você vai precisar de suas cerdas antes de nos levá-se a infinisamente. Uh, isso sim. Obrigado. É, caralho, vai fazer o que? Oh, meu Deus, a guerra nunca muda. Quanto tempo você acha que estará aqui em um momento difícil? Oh, nós vamos passar por tudo isso em orientação. Só um pouquinho de itens médicos que precisamos chegar antes. O baú está aqui, que pode ser mais confortável, não é? É, você sabe que não se importa para o futuro, certo? É uma família tão bonita que você tem. Eu espero que você veja isso como sua nova casa. Ei, só passe aqui e coloque seu baú está aqui. Só passe no baú está aqui. Chuuu... Mr. Bill, pode vir aqui? É, desculpa, eu... Vou entrar. Desculpa aí, moça, eu não sabia. É isso aí. Eu te amo, moça. Normal. Procedida completa. Cuide bem do nosso bebê. Adeus. 3... 2... 1... Ok. Estou... Tá geladinho. Gente, alguém venha me ajudar, pois estou com frio. Com licença. Olha o Facebook apitando aí, ó. No meio do vídeo! O que? Ah, foi assim que eu sobrevivei aos 200 anos? Foi através de uma... Câmera de criogenia. Minha mulher! Minha mulher!!! Não, 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 ei Olha eu aqui, mano Que foda, cara Caralho, meteram um tiro na mulher Nossa senhora Vamos, tem que ter um jeito de abrir isso aqui Vamos, vamos, vamos Oh, Deus Vai, abre, pô Quando Jebediah faz uma promessa O mundo se curva à sua vontade Ah, não dá pra abrir os outros É, eu vou dar uma explorada, né, cara Eu não vou sair daqui sem... Ó, já roubei umas pranchetas Na pior das hipóteses eu consigo vender Trocar por algum item Que porra é essa? Sistema de microeginia Desligamento prematuro Resultante de falha do sistema Acionamentos manuais e remotos Isolados detectados Controles desabilitados Porra Suporte à vida Desativado Desligamento prematuro De novo Falecido Será que todos eles vão estar falecidos Por esse momento? Por esse motivo? Então não tem nada que eu possa fazer Por eles Eu vou cair fora mesmo Cara, meu filho! Caralho Ó, uma Red Roach Não tem nada Steam Pack O que a gente tem aqui? Instrução em segurança Confidencial Apenas para se responsar O refúgio Foi protegido Para testar os efeitos De longo prazo Animação suspensa Em sujeitos humanos Desavisados A equipe de segurança É responsável Caralho, que foda Então a gente fez parte Do experimento mesmo Registro de segurança Finalmente aconteceu O mundo acabou Colocamos quase todos Os residentes pra dentro Nem todo mundo conseguiu Agora somos apenas nós E os icebergs Bom, eu vou fazer o seguinte Galera, eu vou ler E aí eu corto Enquanto eu estou lendo Se quiser pausa o vídeo Lê também Pra não tomar muito tempo Vamos para o registro Dia 25 de dezembro Vamos para o registro Dia 14 de março Vamos para o último registro O melhor penúltimo Dia 23 de abril É, parecia que a coisa Não estava muito bem Aqui no refúgio Vamos ver a última entrada Bom Pelo jeito Ah, tem mais coisas aqui Receber aviso Todos Ah, tá Eu não vou ler isso aqui Bom, mas pelo jeito A situação não estava tão fácil Assim aqui No abrigo Vamos Continuar daquela porta Lá atrás Provavelmente deve estar Emperrada Até porque ele falou Que a porta principal Não está funcionando Caralho Eu vou ter que matar Uh Na bordoada Vamos vasculhar o local Ah, sim Eu defendo Bacana Uh Ah, eu não posso arrastar o corpo Que pena Ó Mais baratas Aqui era a sala do Overseer Steam Packs Uhul Agora sim, amiguinho Óculos Vamos ver aqui Terminal do Supervisor Vou só abrir aqui o túnel Está aberto Lembre-se que todos os usuários Devem se comportar organizadamente E seguir os protocolos Do encerramento Antes que saiam E saiam o refúgio 111 Mantenha todos os registros De funcionários E pesquisa Apresente-se aos seus superiores Locais do Vault-Tec Para instruções Ok Está aberto o menino túnel Aqui está o Isso é tudo que está faltando? Humano Ixi, rapaz Essa minha cadeira é muito desconfortável Ó, mais uma pistola Mais munição Arquivo Caralho, velho É, tenho que lembrar mesmo De voltar mais tarde O que é isso aqui? Masso de cigarros preservado Dormir Não, não, não O banheirinho do cara Opa Perfeito Bom, acho que pegamos Tudo que a gente precisava, né? Tem mais alguma coisa aqui? Acho que nada Nada que preste Vamos continuar andando Testar aqui Ah, que animal Ah, um bom momento Para testar O VATS, né? Vamos lá Não, ei Porra Está muito pouco sensível O meu mouse, hein? Pô, como é que faz O VATS? Aqui eu já descobri Que muda a câmera, né? Para recarregar uma arma Tudo bem Pô, como é que faz Para ativar o VATS? VATS não Não WhatsApp Ah, vou Peraí, antes de terminar a batalha Deixa eu avisar a minha mãe aqui Que eu vou me atrasar Porque eu Estou caindo na porrada Para ativar a furtividade Pipói Ah, eu não posso usar o VATS Porque eu não tinha o Pipói Agora eu tenho Olha que bacana Cara, que massa Uhul É isso aí Finalmente Selecione uma aba com o mouse Ok Temos aqui PV Ponto de vida Nível 1 Meu nome A situação dos meus órgãos Aqui eu tenho também Para sair do Pipói Tá, ok Vantagens nenhuma Inventário Eu tenho pistola Vestes Aliança Vou ver se chama aliança E óculos Olha só Eu posso usar óculos agora Ajuda Sucata Mods Munição Dados Sem tempo Oficinas Estatística Mapa E tem o rádio Não dá para ativar o rádio ainda Tabela de vantagens Olha só Já temos aqui uma vista De como será Mas eu não vou ver Agora não Vou ver depois Também Coloquei meu óculos Agora estou definitivamente Parecendo o Caio Corraine Isso está me assustando O cara já sabe até usar Cara, essa cena no Fallout 3 A hora que você sai da vault No Fallout 3 Que vem aquela Aquele boom Aquela explosão de HDR Na sua cara É sensacional Vamos ver se em Fallout 4 Vai ser algo parecido Ah, que massa Cara Puta merda Como é que sobe aqui agora? Aqui abre E eu posso sair Vamos para a luz Ah, caralho Tem mais 200 andares para descer Não tem mais nada Bom galera Eu vou terminando o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Mais uma vez eu reitero Que a continuação dessa série Vai acontecer Vai acontecer lá No canal secundário Do Critical Hits Que o endereço Você pode encontrar aqui embaixo A partir do próximo vídeo Nós vamos então Começar a explorar A Wasted Land Que é a parte mais legal Do jogo E vamos ver Quais são todas as novidades Que a Bethesda Trouxe para a gente Nesse jogo Que tem tudo para ser Sensacional Certo? Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Peço novamente Para que cliquem no joinha E Até a próxima Tchau 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 Tchau